E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso estudo do livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, retornamos aqui, com a permissão de Jesus, a fim de darmos continuidade à nossa conversa sobre a vida no mundo espiritual. Nós estamos no capítulo 18 da obra Nosso Lar, O Amor, Alimento das Almas. E no programa passado, nós fizemos, nós estamos no décimo, terminamos o décimo parágrafo. Décimo, décimo, né? Décimo parágrafo. Fizemos um comentário sobre o que a mãe de Ulísias fala para o André Luiz, dizendo que o homem, muito interessante, que o homem encarnado vai saber que a conversação amiga, gestos afetuosos, bondades recíprocas, confiança, compreensão, intensidade fraternal, são alimentos da alma, são patrimônios que se derivam do amor profundo, né? Porque, como disse Jesus, a boca só fala do que está cheio o coração. No momento que nós procurarmos encher o coração com esses sentimentos, nós vamos nos alimentar também, né? Que é o que ela explica aqui. E dizendo da necessidade nossa de estabilidade e de alegria, né? Ela é problema de alimentação espiritual, a estabilidade. Você pode estar se alimentando com a sua geladeira cheia, está tudo bem, nutrientes, vitaminas, proteínas, mas e a alma, né? A estabilidade e a alegria é tão mais importante do que isso, certo? É isso que ela está explicando. A Tereza recordou um exemplo que Kardec coloca na Revista Espírita de 1868, né? Isso. A desencarnação de junho, do mês de junho, é que Kardec coloca uma comunicação que foi recebida lá na Sociedade de Paris e enviada por um espírito, a morte do Sr. Bizet, né? O Cura de Setif, a cidade de Setif. E aí dá exemplo, esse espírito colocando a Kardec, o exemplo da luta pelo pão de determinados espíritos no plano espiritual. Falando da alimentação realmente que existe, essa necessidade ainda da alimentação grosseira em certos estágios ainda do espírito. Foi isso, né? Que nós comentamos. E damos continuidade, vamos só recordar um pouquinho aqui da questão da história, terminando o décimo parágrafo, né? Isso. Mas falando ainda um pouco dessa alimentação, nós tínhamos separado aqui o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Jesus, é o relato de Jesus com a mulher samaritana. Quando Jesus está com a mulher samaritana, no seu diálogo com ela, os discípulos foram procurar alimento, porque eles vinham da caminhada longa. E, enquanto isso, Jesus tece o diálogo com a mulher samaritana, né? E após o retorno dos discípulos, eles ficam preocupados, porque eles estão sem se alimentar e querem que o mestre se alimente também. E diz assim, Mestre, entretanto seus discípulos rogavam-no, dizendo, Mestre, come. Mas ele lhes respondeu, eu tenho para comer um alimento que vós não conheceis. Pelo que diziam os discípulos, uns para os outros. Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Porque Jesus falou, eu tenho um alimento aqui que vós não conheceis. E na ingenuidade dos discípulos, ele perguntou, será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? E Jesus responde, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou para executar sua obra. Então, Jesus fala da questão que o alimento dele é fazer a vontade do pai. E como a mãe da dona Laura fala aqui, de todas essas questões, desses patrimônios que derivam do amor profundo, que nós demos o exemplo, que está aqui no parágrafo, e que ocasiona a estabilidade da alegria, é vontade de Deus. Porque é vontade de Deus que nós estejamos felizes, estejamos alegres, estejamos sempre dispostos, não é? Nessa questão da alimentação da alma, que nos favorece isso. Então, Jesus dá o exemplo aqui, de que é a vontade, o alimento dele é fazer a vontade do pai, e podemos trazer para nós também. Toda vez que nós estivermos numa situação, né, de demonstrar amor, demonstrar compreensão e carinho, nós estamos fazendo a vontade do pai, porque isso é o alimento da alma. Então, podemos continuar, né? Podemos. Décimo primeiro parágrafo. Isso. Recordei instintivamente as teorias do sexo, largamente divulgadas no mundo. Por quê, né, Tereza? Por que ele recordou isso? Porque ela fala da estabilidade da alegria, ele já pensou na questão do sexual, não é? Teorias do sexo, né? Que se traz também, claro. A pessoa se sente bem tendo uma relação sexual, porque dá prazer, né? Principalmente se for com quem ama. É. Não é? Aí sim, aí o alimento sim, realmente. É o alimento certo. Porque é o sentimento que vai ali. É isso que ela vai explicar aqui. O que vale na questão sexual, o prazer, é o sentimento que vai ali. O prazer existe na questão sexual, isso é outro estudo lá. A Luiz fala isso muito bem também. Inclusive no livro A Evolução dos Mundos, que a necessidade da reencarnação é uma lei, né? É imposto por Deus segundo a questão número 134, se não me engano, do livro dos Espíritos. Eu acho que é 134. Necessidade da encarnação. Eu vou conferir aqui. Mas é uma necessidade. Então, como é que nós íamos procurar reproduzir se não tivesse prazer na situação? Mas o importante aí é o sentimento que vai junto, né? Que o André Luiz está colocando. Há ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. O sexo é uma manifestação sagrada desse amor universal e divino. Mas é apenas uma expressão isolada do potencial divino. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho, a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles a realização transitória. Sim. Então, a dona Laura está colocando pra gente que o sexo é da alma, que se expressa no corpo. É uma energia divina, não é? Universal e divina. Fomos nós mesmos que em outras encarnações, com certeza, deturpamos muito e usamos muito mal essa energia e começamos a catalogar essa energia como alguma coisa suja, como alguma coisa impura, não é? Então, a gente... Mas isso, fomos nós que emprestamos essas qualidades à energia divina, que é o sexo, que é a energia sexual. No livro... É... Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 1, é... O mentor vem falando pro André Luiz que é da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, compreendendo-nos, permutam conosco valores mentais de qualidade idêntica aos nossos, assim como as árvores oferecem maior coeficiente de produção se colocadas entre companheiras da mesma espécie, com as quais trocam seus princípios germinativos. Então, ela diz aqui dos casais mais espiritualizados. Esses, eles já vão começar a compreender que não necessitam da... No caso, né? Da relação sexual em si para terem prazer, porque eles já começam a compreender que isso é uma... É uma variante, né? Dessa energia, que ela pode ser canalizada por aí. Mas ela pode ser canalizada também na questão da conversação, como a gente viu acima, do carinho, da confiança. Isso também é essa troca de energia. Agora, isso é muito bom quando realmente os casais estão no mesmo nível evolutivo. Porque, infelizmente, se não tiverem no mesmo nível evolutivo, alguém vai ter que se sacrificar. Nós não estamos dizendo aqui que o sexo é errado. Não é isso, pelo amor de Deus. O sexo é o departamento divino. Assim como o estômago. O problema é o que a Tereza colocou. É os vícios que nós trazemos de tantas encarnações. São muitas, hein? Então, esses vícios, eles têm que ser combatidos. O que ela está dizendo aqui, que não é para não ter relação sexual. Não é isso. é que para nós equipararmos o prazer que tem na relação sexual, que alimenta a alma, no sentido de que os parceiros têm o sentimento. Não é o sexo como o animal faz no meio da rua. Não é isso. Isso não. Porque o animal faz também. O cão faz. Não é isso que nós estamos falando. Mas o problema é que muitos de nós ainda estamos nessa fase do animal. Porque trazemos os vícios. Aí é que está errado. Porque ela diz assim, realização transitória. Mas tem a realização. Realiza. Porque é o que a Tereza está falando. Ah, eu casei com você, eu sou espiritualizado, não quero mais ter relação. Mas o outro não tem. O outro não está... E aí, como é que fica? Não é? E aí? Entendeu? Então, não é assim que funciona. Vamos ter o bom senso, né? Allan Kardec, segundo Camilo Flamarion, bom senso encarnado. Então, a doutrina espírita é a doutrina do raciocínio e do bom senso. Ela não está dizendo que não é para fazer. não é pecado. Porque isso foi colocado para nós durante muitos séculos. Aliás, nós inventamos muita coisa no cristianismo, né? E é dizendo que o sexo era pecado. E não é isso, né? O problema é o mau uso. Assim como o estômago. Também é a mesma coisa. Porque, infelizmente, nós vamos, às vezes, ver alguns casamentos se terminando, né? Algumas uniões terminando por conta de achar que o sexo era a coisa principal do casamento. E quando, por algum motivo, o relacionamento... Sexo que eu digo aí na questão do relacionamento, né? Íntimo, sexual. Quando isso não acontece, muitos parceiros se desiludem de uma tal maneira. E, às vezes, a própria pessoa, passando por uma dificuldade, acha que deixou de ser homem ou deixou de ser mulher porque, por algum motivo, não pode ter mais esse tipo de relacionamento íntimo. Então, a gente deve começar a meditar que a energia sexual é uma energia criadora, sim, que nós podemos canalizá-la para alguns setores da nossa vida, não só para a relação homem-mulher, uma relação íntima. O próprio Chico Xavier, ele tinha essa energia como todos os seres encarnados no planeta Terra. Não é? É uma energia divina. Os animais, os seres humanos. é que ele canalizou a sua energia, no caso, para a propagação da doutrina espírita. Madre Teresa de Calcutá, com a sua energia sexual, foi canalizada para o bem ao semelhante. E tantos outros que se dedicam à ciência, não é? À vida, aquela energia sexual que é a energia criadora, ela vai ser canalizada para uma outra área, no caso, uma área da ciência. Então, o que a Dona Laura está tentando explicar para o André Luiz é o seguinte, o sexo é uma energia divina, energia criadora. E que cada vez que nós fomos nos espiritualizando mais, a gente vai começando a canalizar essa energia que precisa ser canalizada, não é? Paulo já orientava isso nas suas cartas. Era preferível que vocês fossem eunuco, como eu. Mas, entre abrazar-se, é melhor casar. Aí, no caso, ele estava falando, a sua época, que ele já não sentia essa necessidade física dessa troca de energia. mas, que aqueles que se sentissem essa necessidade que se casassem. Porque, o que me consta, muitos dos apóstolos, muitos dos apóstolos eram casados, não é? O próprio Allan Kardec casado. Então, isso aí vai da programação, da missão e do entendimento da programação reencarnatória. mas que os mais espiritualizados já não têm essa necessidade do relacionamento físico, porque eles já aprenderam a canalizar a energia para outros setores da existência, com certeza. Não queiramos nós querer agora, não, agora eu sou espiritualizado, não vou ter mais. E aí, eu fico na agonia, no sofrimento, no tormento interno, não adianta nada. É o que Paulo falava. Se abrazar, é melhor casar. Agora, responsabilidade, porque é o que os espíritos dizem, sexo, responsabilidade. Então, é o compromisso, você mexe na alma, na sua e na do parceiro ou da parceira. Isso é responsabilidade, isso é uma coisa que você vai levar para o resto da encarnação e para as outras. Então, essa questão de ter o relacionamento e largar para lá depois, porque já enjoou, já foi, aí é falta de responsabilidade. Aí você está arrumando um karma muito grande. É complicado. O que a gente entende? O sexo não é o problema. O problema, e isso falando na questão dos relacionamentos, o problema é a traição, é a leviandade, é a falta de responsabilidade quanto a essa permuta, porque é um alimento. É por isso que os espíritos dizem, né, que a saudade é a fome do magnetismo de alguém. Porque você se alimenta desse magnetismo da pessoa, desses fluidos emocionais, sentimentais que a pessoa, que o companheiro emite. Então, quando você se afasta desse relacionamento, você sente saudade. Então, os espíritos dizem que a saudade é a fome do magnetismo de alguém. Quando a gente está com saudade, é porque a gente gostava daquele alimento que aquela pessoa nos dava e por algum motivo ela se afastou e aí a gente está sentindo essa carência, essa fome. A gente pode ver isso também com os animais. Eu conheci um cachorrinho que ele era tão ligado ao dono que quando o dono desencarnou, ele sentou no tapetinho e se negou a comer e beber. E simplesmente em oito dias ele morreu também. A saudade era tanta porque o magnetismo do dono alimentava ele, era muito importante para ele. Ele perdeu esse magnetismo, ele perdeu a vontade de viver, mas é o animal. O ser humano não pode ter esse comportamento de maneira nenhuma. Até porque a gente não vive numa ilha só com uma pessoa, a gente vive em sociedade e aquele alimento pode faltar, mas a gente pode ter a capacidade de redirecionar o próprio sentimento para outros que necessitem também de alimento espiritual. A Joana sempre disse para o Divaldo, meu filho, as pessoas às vezes elas se sentem solitárias porque às vezes elas não são solidárias, elas de alguma maneira se fecharam no próprio luto, seja luto de morte física ou de separação e elas não querem mais conviver nem permutar o que elas têm para dar com outros que precisam receber. E aí a pessoa fica solitária. O animal a gente até entende que ele tem esse comportamento porque ele não tem a razão, ele não tem o pensamento contínuo, ele, então, ele, como o nome diz, ele é um animal. Ele, é razoável que ele, né, ele tenha esse comportamento, alguns tenham esse comportamento, mas o ser humano, ele não é permitido a ele de maneira nenhuma agir dessa maneira, porque a lei de solidariedade é uma lei universal. Então, se a gente, por algum motivo, está com saudade, está com fome, né, do magnetismo de alguém, e esse, e agora realmente seja impossibilitado de nós termos esse contato, esse alimento, que nós busquemos, por nossa vez, doar o que a gente tem para outros que às vezes têm muito menos do que nós. como dizia Francisco de Assis, é dando o que se recebe. E quem sabe, né, esse outro que você vai sair em busca para dar uma ajuda, para consolar, quem sabe, você também não vai receber muita coisa em troca, né. Agora, no caso dos casais, tem um outro problema. A pessoa, muitas das vezes, e aí entra a responsabilidade de quem abandona, a pessoa às vezes fica tão desesperada, não é, com essa fome, desse fluido que foi embora, que ela começa a sair buscando qualquer fluido, não é, vamos dizer assim, qualquer alimento espiritual, e não para para se recompor e acaba escolhendo, é, como é que se diz, alimentos estragados, vamos dizer assim, fluidos altamente descomprometidos, desequilibrados, com certeza. É, desagrado. É, então, na pergunta, e a respeito disso que a Tereza está falando, na pergunta 698 do Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Reprodução, Kardec pergunta assim, o celibato, quer dizer, não ter relacionamento, né, o celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Aí os Espíritos respondem, não, e os que assim vivem, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam o mundo, mas não enganam a si mesmo, não é? Só que na pergunta seguinte, ele desdobra o raciocínio, na 699, da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Exemplo, Divaldo, né, Divaldo Pereira Franco, aí os Espíritos respondem, isso é muito diferente, eu disse, por egoísmo, que foi na pergunta anterior, na resposta anterior, né, todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem, quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito, então são situações diferentes, aquele, ah, não, resolvi agora, que é o que a Tereza colocou, né, o amor é o alimento da alma, momento que não é, agora, e o André Luiz já coloca a questão do sexo, por que que ele está colocando aqui? Porque é o raciocínio que a gente tem também, é o alimento nosso aqui também, é o sentimento por excelência, no sentido do amor, que nós encarnados temos, agora, é aquilo que nós colocamos, como Kardec está falando aqui, ó, celibato voluntário, não, isso é egoísmo, muitas vezes, desagrada a Deus, agora, com a missão de ajudar a humanidade, exemplo, Tivaldo Pereira Franco, aí é outra coisa, Chico Xavier, é outra coisa, e tantos outros por aí, que anônimos, vamos dizer assim, que a gente não conhece, né, então é isso, Gandhi era casado, por exemplo, né, você falou, Gandhi era casado, né. Teve alguns problemas conjugais, mas depois, com certeza, se acertou, porque passou a entender melhor. Sobre essa nossa conversa, da questão dessa, dessa fome, dessa saudade, do magnetismo de alguém, agora não vai dar tempo, porque nós já estamos chegando no final do programa, mas no próximo programa, eu vou trazer o relato, de um médium, que ele encarnou com a tarefa da mediunidade, e ele acabou, de alguma maneira, sentindo saudade da esposa que desencarnou, e saiu em busca, do mesmo alimento, só que ele não orou, não meditou, e acabou tendo dificuldades, mas no próximo programa, é melhor, porque a gente vai ler, está no livro, os mensageiros, e aí a gente vai trazer, essa história, para a gente ver que isso acontece, quando a pessoa, não tem um certo equilíbrio, ela, infelizmente, por imaturidade, ela sai a cata de qualquer tipo de alimento, mas se a gente não faz isso com o corpo, a gente vai ter que aprender, a selecionar também o alimento para a alma, não é? A gente vai ter que fazer, saber fazer essa seleção com mais cuidado, e como é que a gente faz isso? Pedindo ajuda a Deus, aos bons espíritos, observando, convivendo com a pessoa, por um tempo, porque em pouco tempo, muitas das vezes, você não consegue ver, o comportamento, como a pessoa é, os seus hábitos, isso leva um pouquinho de tempo, para a gente poder conhecer a pessoa, não é? E aí, no livro, os mensageiros, a gente vai ter um relato, de um médium, que aconteceu justamente isso, pela falta, que ele sentia, da esposa, ele acabou tendo, muitos problemas, não é? Mas isso fica para o próximo programa, agradecendo a todos a paciência, desejando a todos muita paz, muita tranquilidade, que os bons espíritos possam estar em seus lares, muita paz. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e pela paciência de nos ouvir, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Sobras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio. Tereza Cristina e Marco Antônio. Tchau, tchau.